Rapaz, eu tô com uma raiva desse golpe do avaliador premiado que você não tem noção. Isso tá me deixando muito chateado. Fica até o final do vídeo que eu vou falar tudo que você precisa saber sobre esse novo golpe aí do avaliador premiado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo aí Henrique Oliveira e eu vou falar aqui com vocês sobre a minha experiência com o avaliador premiado. O que que acontece? O avaliador premiado, eu recebi aí um anúncio no Facebook sobre o avaliador premiado e eu já tava muito puto porque o que que acontece? Eu já tinha caído em um golpe lá atrás do tal do robô de Pix. Eu não sei se você lembra do robô de Pix. Eu tinha caído em um golpe do robô de Pix. E aí eu sou muito cismado. Minha esposa também já caiu em um golpe aí de umas panelas aí pela internet que ela, acho que foi uns 240 reais aí que ela tomou um golpe e aí não chegou nada em casa. Então eu fico muito cismado com isso. Eu falei, ah mano, mais um golpe sai fora. E a gente trabalhando o mês todo, uma correria retada, uma luta retada pra conseguir um dinheiro pra vir e cair em um golpe. E eu não sei se você sabe, no interior é mais corrida ainda. É uma luta, sabe? Só tem mercado aqui pra trabalhar e ainda os caras ficam explorando você e tudo aumentando a cada dia mais e o seu salário nada de aumentar, né? E aí é uma luta. E aí o que que acontece? Quanto mais a gente conseguir uma grana restra pra poder ajudar ali no mês, é bom. E aí vamos lá. Aí o meu cunhado chegou pra mim e falou, cara, olha isso aqui. Eu falei, eu vi isso aí também, só que aí eu não tô acreditando. Será que isso aí não é golpe? Falei com ele e falou, tá bom, eu vou adquirir aqui e a gente vê direitinho. Rapaz, 15 dias depois o meu cunhado, tá? Não sei nem se ele tá vendo esse vídeo. Eu sei que ele não gosta que fale, né? Mas 15 dias depois ele tinha feito ali 1.300 reais. Aí eu fiquei doido. Ele me mostrou, falei, mentira, cara, não acredito. Ele falou, olha, realmente dá pra ganhar mais do que eu tô vendo aí e alguns golpes aí que estão acontecendo. Então toma cuidado pra você não cair nesse golpe. Ele me explicou qual era o golpe que tava acontecendo. O avaliador premiado, de fato, você avalia ali as marcas, tudo direitinho, você ganha uma grana. Você ganha ali 4 mil, né? 4.500. Depende do quanto você vai avaliando ali. Você realmente ganha por mês. Bonitinho, tudo direitinho, você consegue sacar no Pix. Só que fez tanto sucesso o avaliador premiado que alguns golpistas plagiaram a página do avaliador premiado. E aí você vai lá comprar o seu acesso no site Pirateado Sem Saber e toma golpe. E eles somem com o seu dinheiro. Então o único lugar onde o avaliador premiado realmente funciona é no site oficial. E aí ele me deu esse site e eu acessei também. E eu vou deixar esse mesmo site aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pra você não cair nesses golpes por aí. Eu já tô livrando a sua barra aí muito. Porque com certeza é muito fácil de cair. Tem sites espalhados por todo canto. Aí você vai lá pensando que é o oficial e toma golpe. E aí eu comecei também ali direitinho avaliando. 20 dias depois eu já tava ali com 1.800 reais na conta. E cara, isso me apertou, desapertou de uma forma. Porque eu tava aqui na luta pra ganhar dinheiro. O salário não dá pra nada. Você sabe que tem muita coisa pra pagar. Óleo aumentando, carne aumentando, aluguel, luz, água. É uma luta. E isso me desapertou tanto. Sem contar as dívidas que a gente já tem. Isso me ajudou demais. Tá me ajudando muito a pagar as coisas. A continuar mantendo a casa aqui direitinho. Então, graças a Deus que eu achei isso. E realmente vai te ajudar também. Tá certo? Só toma cuidado com esses golpes aí. E repito, tô deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o site oficial do avaliador premiado pra que você não caia em golpe. Eu tenho uma raiva muito grande de golpe porque eu já caí e sei como é ruim, como é frustrante cair em golpe. Tá? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.